Mais um excelente vídeo aqui no seu canal favorito e galera é o seguinte, de tantas contas globais, qual você escolheria se por aventura oferecesse um cartão de crédito também? E algumas dessas contas estão ligadas a grandes bancos que para se ter relacionamento com eles é uma boa opção, relacionamento para você obter cartões de crédito ou outros créditos dentro desses bancos que pertencem a essas contas globais. Conta global, você tem acesso a um cartão com dólares, em dólares ou em várias moedas espalhadas pelo mundo, se por aventura você for viajar, mas a moeda mais forte em que se insere dentro do cartão é o dólar. E aí o seguinte, quando for viajar para qualquer país do mundo, o que está valendo é aquela moeda local, então vamos falar sobre este assunto e qual é a sua opinião se essa conta global vai oferecer agora um cartão de crédito? Qual você escolheria? Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo também, deixe seu like se você gostar do conteúdo e o seu comentário e a sua pergunta, inclusive o seu comentário é essencial para nós, é sua pergunta mais essencial ainda, que na medida do possível eu respondo a todas as perguntas, ok? Bom, galera, é o seguinte, vamos lá, nós temos, eu vou falar devagar para eu ver se eu consigo colocar na tela os cartões de crédito, ok? Então, bom, não é nessa ordem entre o melhor e o pior, mas é apenas aleatoriamente como eu vou falar e o seguinte, e o seu respectivo banco que está por trás dessas contas global. Lembrando aquilo que eu falei para você no início do vídeo, você tendo uma conta global, usando essa conta global, abrindo uma conta nessa conta global, você poderá ter, nesse caso, bons relacionamentos com a instituição que está por trás, ou seja, aquele bancão que está bancando aquela conta global. Então, vamos falar, começar, como eu disse, não é uma ordem de melhor nem melhor, apenas aleatoriamente. Vamos começar pelo Avenue. O Avenue, ele oferece um cartão da bandeira Mastercard e ele pertence 100% ao Banco Itaú. Aí, olha a boa pedida, a Avenue, ok? Então, é uma boa pedida para aqueles que querem ter crédito no Itaú, porque você abre uma conta no Avenue, coloca lá, acho que, se eu não me engano, é a partir de 50 dólares, 50 dólares é em torno de 250 reais, e aí você tem acesso ao cartão, ou seja, ele manda ou envia para você esse cartão da bandeira Mastercard, e aí você tem um cartão em dólares e pode usar em mais de 150 países. Então, nesse caso, a Avenue pertence 100% ao Banco Itaú. É uma boa e uma mega pedida e uma opção para você ter crédito no Itaú, porque você também, já como todos os dados da Avenue, está automaticamente inserido no Itaú e vice-versa, então, nesse caso, tudo que você fizer no Avenue, você terá mais chance de ter crédito no Banco Itaú, ok? Olha, essa é uma boa pedida. Inclusive, eu tenho um link lá na descrição para você, se você quiser abrir a sua conta no Avenue, e, consequentemente, ter esse cartão Mastercard e fazer um bom relacionamento com o Itaú, ok? Bom, depois vem o Send, a O Send, ela oferece o cartão também da bandeira Mastercard, e ela está ligada ao Banco Inter, tem os mesmos quesitos do Banco Avenue, que é ligado ao Itaú também, a O Send é ligada ao Inter, pertence 100% ao Inter. Então, mesmo relacionamento que você terá lá no Avenue, Itaú, você também terá entre a O Send e Banco Inter, e terá crédito no Banco Inter. Eu só tenho um link somente do Avenue, não tenho um link do Inter, porque o Inter, você tem que ter uma conta, primeiro abrir uma conta no Inter, para depois você conseguir ter a sua O Send, ok? Então, nesse caso, o Avenue não é necessário, você já pode abrir uma conta no Avenue direto, tá bom? E ter, consequente, aí ter um cartão de crédito do Avenue. Avenue emitido pelo Banco Itaú, e é da bandeira Mastercard. Bom, depois tem o Revolut, o Revolut, se não me engano, acho que é ambas as bandeiras, tanto Visa quanto Mastercard, e não está ligado a banco nenhum. Então, tem o Revolut, que tudo isso é cartões de débito, não é crédito. Depois tem a Nomad, a Nomad também não está ligada a nenhum bancão, e oferece um cartão da bandeira Mastercard, são contas globais, ok? E depois tem a UISI, tá? A UISI, eu acho que é bem falada, eu creio que a UISI só tem Visa, parece que algumas coisas, eu vi alguns sites, algumas coisas do Mastercard, site não, no Google, né? Eu vi alguma coisa do Mastercard, mas eu acho que a bandeira principal é a Visa. E a UISI, você pode fazer remessa online, receber ou enviar remessa online, a UISI também não está ligada a nenhum bancão, somente que está ligado aos bancões, a bancos grandes, que seria o Avenue e também o Send, ok? Agora tem uma outra opção, que é a sexta opção, que está começando agora, que é do Banco Fiz, esse Banco Fiz, ele pertence 100% ao BTG, e que é uma conta global, olha só, BTG Pactual, que é o BTG+, então é o seguinte, que agora não é mais o BTG+, é o BTG Bank, né? Bom, então está ligado ao BTG Bank, a conta do Banco Fiz, que é uma conta global. Então nesse caso também está aí um bancão, que o BTG Pactual é um hiper e mega banco de investimento, se eu não me engano acho que é o maior, acho que ele é maior do que a XP, ok? sobre bancos de investimento e de grande cliente, de clientela. Então nesse caso, são três, desses seis, são três que é ligado nos bancões, que é o Avenue do Itaú, que eu tenho inclusive link, já falei para você, eu não tenho do Banco Fiz, tá? Eu tenho do BTG, se você quiser, eu tenho do BTG também, eu posso deixar o link lá para você do BTG, mas no Banco Fiz eu não tenho, tem apenas do BTG o link. Do Adão Send, aí nesse caso, você tem que ter uma conta no Banco Inter, para isso você vai na sua loja de aplicativo do seu smartphone, digita lá Inter, pode ser tanto iOS quanto possui um Android, baixa o aplicativo, abre a sua conta pessoa física e depois você pode pedir, nesse caso, um Send. Se você tentar, pode tentar direto ao Send, mas eu acho que tem que ser primeiro o caminho por lá pelo Banco Inter, ok? A NOMAD é uma conta global, você pode então, se você quiser, aí no seu aplicativo, na sua loja de aplicativo também é a mesma coisa, se você digitar NOMAD e abrir a sua conta. E a UZ, a mesma coisa, tá? Então tá aí, galera, eu só disponibilizo o link da Venue, se você quiser, que é uma boa opção, todo mundo que eu conheço quer ter cartão de crédito do Banco Itaú, é uma boa ideia você fazer um relacionamento com o Itaú pelo Avenue, ok? Fica a dica. E também tem, nesse caso, o do BTG, também, agora é o chamado Banco Fiz, que é um banco, se eu não me engano, de Luxemburgo, coisa assim, que o BTG comprou, e aí eu vou oferecer uma conta global aqui no Brasil, e aí, nesse caso, eu tenho o link do BTG, se eu não tenho do Banco Fiz, ok? Fica à vontade, é só você clicar no link, abrir sua conta Venue ou do BTG, e depois é só correr para o abraço, porque aí você vai conseguir um cartão. Ah, no Banco Fiz, eu também não sei qual é a bandeira, mas como o BTG é da bandeira Mastercard, de repente, é da bandeira Mastercard também do Banco Fiz, ok? Bom, então tá aí, galera, se você quiser, é só você clicar no link, abrir sua conta e fazer relacionamento com esses bancões, ou os outros que não estão ligados ao Banco Grande. Valeu e boa sorte, galera!